Vamos falar sobre o seu primeiro trabalho na tecnologia. Você sabe, quando estava com a cabeça cheia de ideias, opiniões e possibilidades, tudo o que você queria era revolucionar o mundo com código e cafeína. Enfrentar qualquer desafio com um toque no teclado. Na ThoughtWorks, a nossa missão é alimentar este sentimento. Ser um lugar em que você faz o que ama. Um lugar em que resolver os problemas das pessoas e fazer a diferença é prioridade. Onde você pode seguir a sua curiosidade aonde quer que ela te leve. E por quê? Porque quando todas as pessoas trabalham juntas para apoiar as ideias, objetivos e jornadas umas das outras, as coisas mudam, as conversas mudam, as expectativas mudam. E aí a maneira como o mundo funciona começa a mudar. E chamamos esse tipo de mudança de impacto extraordinário. Nós queremos desafiar a nós mesmas, nossas colegas, ideias, suposições e soluções. Nós queremos fazer o que acreditamos que seja certo para nossas clientes e a sociedade. Nós queremos prosperar dentro e fora do trabalho, usando a nossa voz. E juntas nós criamos impacto extraordinário.